Partido Democrático Partido Democrático Partido Democrático Partido Democrático Rai de Mauvesi tem que sair na Fátima, Rai e cidade turístico, e Rai Centro, e Rai Rússia, compromisso primeiro e tacar na fila, na Fátima mantém, Rai Mauvesi não é Rai turístico, Rai Rússia, Rai Rússia, compromisso primeiro e ciclo de Rai Rússia, compromisso primeiro e tacar na fila, na Fátima mantém, Rai Rússia, compromisso primeiro e sobre a lei, na Fátima mantém, Rai Rússia, repolina, Rai Rússia, descobera, e sobre a lei, na Fátima mantém. Tô lê, lê, lê Tô lê, lê